Olá e muito bem-vindos aqui a bordo do Curtis Robin este avião que nos foi sugerido aqui por um dos inscritos aqui no canal aqui o grande comandante Capucci já sabem se gostaram deste vídeo no final não se esqueçam de deixarem um like que eu os agradeço imenso este avião é feito pela pela uma companhia que faz também aviões payware chamada Golden Age Simulation e neste setpack que eu depois vos vou deixar o link aí na descrição tem dois aviões dois modelos do mesmo Curtis Robin o primeiro que é o que estamos a ver aqui que é o Curtis Robin Robin e o segundo que é o Robin J1 e eles são diferentes não só no motor mas também esteticamente e por dentro são ligeiramente diferentes esta versão que nós estamos a ver aqui é mais antiga tem um motor mais fraco o outro tem um motor radial é de 165 cavalos este só tem um motor de 90 cavalos Ok vamos aqui para dentro então para pôr a trabalhar aqui tá o nosso cockpit virtual temos aqui outro banquinho de verga atrás ali com a mantinha e temos aqui então o nosso cockpit já agora estas portas dão para abrir se fizerem shift é abre a porta ali atrás também tá aqui da frente se fizerem shift é 2 abre a porta ali atrás também tá giro Ok vamos fechar a porta então e o que é que é já agora aqui shift 2 temos isto é rádio não é e shift 3 temos o nosso GPS também dá para abrir aqui aqui esta bolsa e depois acederem aqui aos mapas rádio checklists já agora isto tem aqui a história do avião tem também a checklist o avião muito engraçado Ok qualidade para o é e eles fazem para o é só que dão estes é um bocado como uma demonstração toca a companhia consegue fazer a Golden Age Simulation bem vamos lá por isto a trabalhar vamos ligar aqui a bateria geradores vamos pôr aqui o fio o combustível para bolso já vamos abrir aqui os calo-flap calo-flaps e são os calo-flaps aqui aqui a mistura já tá para rica aqui temos o acelerador exatamente e aqui temos trims Ok já agora antes de começarmos vamos ver se tá tudo ok aqui que os outros controles do avião ali a cauda para um lado para o outro para cima e para baixo está tudo vamos voltar aqui para dentro vamos então a polo a trabalhar temos aqui o Primer vamos dar aqui um bocadinho de Primer e vamos travá-lo e start e não e eu não quero estar porque os magnetos estão e este a ignição portanto tá bem vamos dar aqui mais vamos dar aqui mais Primer Ok vou também por um cheirinho de acelerador e vamos tentar outra vez E aí e aqui tá tudo o fio que quer que me tá aqui a faltar e vamos tentar fechar então aqui os calo-flap e não está a querer e começar e será que hoje não está ligado on xerador on Por quê? Se eu fizer CTRL-E, ele já começa. Bem, vamos lá então. Vou levantar o voo. Eu costumo voar mais na outra versão, mas eu acho esta esteticamente mais bonita. Aqui o nariz do avião é mesmo muito vintage. Só que eu vou mais no outro porque tem um motor mais forte. Ok, então este Curtiss-Robin, não é? Ele foi introduzido em 1928 como um avião de asa alta. Foi construído pela Curtiss-Robertson Airplane Manufacturing Company. E o modelo G1, que não é o que nós estamos a ver, é o outro mais potente. Foi usado pelo Wrongway Corrigan na sua travessia transatlântica. Ainda há aviões destes a voar e foram produzidos no total 769 unidades. E também outra coisa interessante, se vocês quiserem ver um, eu vi que há aqui um no Brasil, no Museu da TAM, ok, em São Carlos, em São Paulo. E é a versão C2. Agora a versão C2, o que é que eu tenho aqui de informações sobre ela? A versão C2 é uma versão de longo alcance deste avião, que tem um tanque de combustível extra e também tem um motor Curtiss Challenger radial que tem 170 cv, portanto é ainda mais potente do que o Curtiss J1. E só foram feitas as 6 unidades, então, deste tal Curtiss C2. E uma delas está no tal Museu da TAM, em São Paulo, no Brasil. Portanto, se tiverem a oportunidade de lá ir, conferir este avião, com certeza que valerá a pena. No link que eu vos vou deixar na descrição, então, para além desse tal Curtiss J1 e deste Curtiss Robin, que estão a ver aqui, há também mais dois aviões Freeware, e depois, claro, os aviões pagos da Golden Age Simulation, mas os outros dois aviões Freeware, que eu vou tentar também trazer aqui para o canal, porque são também muito bons, só que eu agora não os tinha aqui instalados, por isso, para já, vai ser este o primeiro, mas os outros também têm a qualidade tão boa ou melhor do que este, portanto, aproveitem e façam logo o download dos três aviões. Bem, é tudo o que eu tenho a dizer hoje, sobre aqui o nosso grande Curtiss, o Curtiss Robinson e o Curtiss J1, portanto, muito obrigado, então, ao nosso inscrito que sugeriu este avião, e já agora também dá para voarem no FS Economy, se tal for o caso. Portanto, até ao próximo episódio e fiquem bem, deixem aí esse like e adeus!